É considerado grave o estado de saúde da criança de 3 anos que foi baleada durante uma ação da Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro. Quem tem mais informações é a Priscila Xavier. A Polícia Rodoviária Federal afirma que já afastou os três agentes envolvidos na ocorrência que deixou uma criança de 3 anos baleada no momento em que ela passava de carro com a família no arco metropolitano na altura de Seropédica na Baixada Fluminense. Ainda de acordo com a corporação, a arma de um dos agentes também foi apreendida. A criança foi baleada nas costas, mas o disparo também atingiu a cabeça. A menina foi trazida para o hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na mesma região. Passou por cirurgia, mas o estado de saúde dela ainda é considerado grave. De acordo com os familiares, não acontecia nenhuma blitz no momento e eles sequer ouviram ordem de parada.